Quando eu dormi assim Desiludido Esperando algo acontecer Meu mundo vive meio dividido Sem saber o que fazer pra te remover Vejo na cidade um povo perdido Andando acelerado e sem direção Parece que o amor vive meio escondido Com medo da verdade ou da ira Acho que ainda vai fazer Hoje a noite As coisas ficam meio sem sentido Quando você não está aqui Fecha o sinal, fico distraído Sem saber direito aonde ir Vejo na cidade um povo perdido Andando acelerado e sem direção Parece que o amor vive meio escondido Com medo da verdade ou da ira Acho que ainda vai chover Hoje a noite Será que ainda vai chover Hoje a noite Lutei por nossa história até o fim Tentei te proteger nas quatro estações Mas o destino desviou Mas o destino desviou Seu coração Só me restou Só me restou Sou me encantado Acho que ainda vai chover Hoje a noite Será que ainda vou te ver Hoje a noite 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 Hoje a noite